O Libre Estou aqui bebendo em um bonequinho de esquina Cerveja e pica depois de um dia O período de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu, nunca mais eu cair Mas agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração a arde Bota a pose, mulher, vem E olha eu recaindo outra vez Lembrei que eu tô criado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Valeu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja No ar que bebendo em um bonequinho de esquina Cerveja e pica depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu, nunca mais eu cair Mas agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração a arde Chama! E olha eu recaindo, bora conquista! E aí? Lembrei Lembrei Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Valeu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Deixa que a dica eu tô vendo aqui Meu parceiro Wagner Essa música eu fiz pra você Não perder seu tempo tentando me convencer Derrama a cerveja Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou o moço por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você pegou Chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz é paz não feito Me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz é paz não feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você pegou, chegou na parte principal Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz é paz não feito Me traiu, me traiu Você não vale nada, tá claro pra mim Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz é paz não feito Pera aí rapaz, pera aí Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia, prenda essa bandida Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Seu alô conquista, vem se apaixonar a gente E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De quanto ir no dia ela não é, mas é primária Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia, prenda essa bandida Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Nossa seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De quanto ir no dia ela não é, diga! Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida E que me afogou no copo cheio de bebida Prenda essa bandida Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Gente, boa noite, obrigado pela presença Repertório novo, sucesso do Marqueiro Juliana Repertório novo, conquista Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar No dia em que você beber E se ouvir a minha voz E o seu coração apertar E se ouvir falar de nós Quando essa música tocar Você é quem escolhe, viu? Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê Que eu amo você Que eu amo você, bebê Que eu amo você Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar E mesmo se quiser chorar O dia em que você beber E se ouvir a minha voz E o seu coração apertar E se ouvir falar de nós Quando essa música tocar Quando essa música tocar Você vai escolher Se vai voltar Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo Bora, Flavinha Nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê 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 Que eu amo você, escolha Cê vai escolha Cê vai escolher Cê vai escolher Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo Esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo a rocha Aperta, bebê Que eu amo você, 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 bebê Vitória da conquista Chama, aperta Futeira da batela Futeira da batela Futeira da batela Futeira da batela Repertor atualizado Pra quem tá apaixonado E quem tá sofrendo Chama, bora! Não tinha por que você me ligar Que tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quer? Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me falou de amor E só sossegou quando vi me sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Chama! Bora! Juana da grupo de produções Viu! himula da produções Viola da briga Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que me chegou um coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Canta, conquista! Na minha cabeça não tinha você E só sossegou quando me viu E eu já tava bem E aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou e falou de amor E só sossegou E se cagou É gostoso eu vivo e conquista Chama Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu O que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O exe falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei e perdeu a graça se eu deixei de amar O exe falou O exe falou Que você chegou ao seu destino Bora atualizar, bora Não me faltam forças pra descer o carro e entrar na casa O que me fez amor foi ela me falar Depois de um beijo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Entrega ele, mulher Pegue, Lucas Pegue, Lucas Pegue Não me faltam forças pra descer o carro e entrar na casa O que me fez amor foi ela me falar Depois, bora Agora você, moleque Na melhor hora do dia Quando eu te vejo Deixa baixinho, deixa baixinho Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Que eu não dou conta de parar Tchau, tchau Tchau, mano Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Que a gente vai ter nada Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você... Deixa baixinho, deixa baixinho De mãos dada com esse tempo que perdi Imagina E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu, velho Não dá nem pra imaginar Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Grande Aracaju Marcando presença Já imaginou Alguém pegando o amor da sua vida Que negócio da porra Aquela pessoa que você passou a vida toda fazendo amor com ela Agora você tá sabendo que ela tá fazendo amor com a outra pessoa que não é você Tá passando na rua de mãos dadas Pra te causar ciúme É negócio da porra de mãos da porra, né não? Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que perdi De mãos dadas com esse tempo que perdi E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Até lá no celular Me perguntando Aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta A palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E há falta de paz E aí que mora o perigo Aí que eu caio nido E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou nido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranho Pra quem já tá fudido E aí que mora o perigo Aí que eu caio nido E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou nido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranho Pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E há falta E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou nido O que é um arranho E aí que mora o perigo O que é um arranho Pra quem já tá fudido E aí que mora o perigo E aí que eu caio nido E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou nido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranho Pra quem já tá fudido O que é um arranho Pra quem já tá fudido O que é um arranho Chama! Bota uma sofrida Bota uma sofrida Que o povo tá com sede Terei umas quinhentas agora aí, viu? Dizem que eu ando bem melhor Depois que derrudei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando Que eu te superei Mesmo entendendo Que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido Não ia me resolver Estava confortável, né? E ninguém aprende E ninguém aprende assim Aprende Mas cadê você Pra me aplaudir Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar de novo Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Todo mundo Todo mundo Menos você Dizem que eu ando bem melhor Depois que terminhei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado Viremos Pensando Que eu te sofrer Mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse ido Não ia me resolver Estava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprende Mas cadê você Pra me aplaudir Jogando, galera Joga na galera Para fazer você Se apaixonar Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a própria Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que eu sou fôde a dor E a boca que falou de ânimo fala que acabou E o nosso pra sempre felizmente não se vingou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se, cê segue sem A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que eu sou fôde a dor E a boca que falou de ânimo fala que acabou E o nosso pra sempre felizmente não Deixa a Bahia, deixa a Bahia, deixa Galera do Furnão, obrigado pelo carinho Vamos cantar, vamos participar Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Vale não, né? Você ligue ou foda-se, cê segue sem A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Cê sabe prender uma boca Sem usar o diva, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Cê sabe prender uma boca Sem usar o diva, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Canta, canta, canta De querer uma noite e mais nada Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Prepara a câmera Prepara a câmera Prepara a câmera Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande duvidade Ai, maravilha, minha joga,壓ada, balada, volada, balada, balada, calma Mas o pônus final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Vai torcendo pra eu não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai pra amanhã eu apareço agora Vai pra amanhã eu apareço por aí, viu? Mas espere aí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor Tá despedida Olha, eu não era bom assim por ter vez Mas o pônus final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Não conheço com quem vai casar Vai torcendo aí Tudo que você tá me falando A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Vai torcendo pra eu não encontrar Tudo que você tá me perguntar Tudo que você tá me falando Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareço por lá Deixa ele música que o povo tá com sede Vira o copo É enchendo e derramando na goela Ele quer música, então chama ele música Quem quiser que chore No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho O calor da trânsito escapa da minha boca Uma frase envergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais se ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Sume ou me assumir, sume ou me assumir Sume ou me assumir Sume ou me assumir Foi estranho O calor da trânsito escapa da minha boca Sonho eu te amo, mesmo sabendo que você só queria me ousar Foi estranho sentir o medo misturado com prazer Que vim que você nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção Sume ou me assumir Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção Dói demais Sume ou me assume Sume ou me assume Tocou a baixa de núpcias, a igreja abriu as portas Os convidados te olhando e o seu pai te levando e a sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana levando as alianças Só de olhar meu negocio, pressão 18 por 8, sintomas de quem ama Mas tem algo de errado, o matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito E esse casamento Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz para sempre, eu pra sempre Um largado O Bernardinho e a Ana levando as alianças Só de olhar teu negocio, pressão 18 por 8, sintomas de quem ama Mas tem algo de errado, o matrimônio que era pra ser meu Bora conquista, bora vitória da conquista Canta E esse casamento só tem um defeito E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Era pra ser eu aí do seu lado Bora, 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 bora Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito E esse casamento Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Gladiaracaju, marcando presença É um largado Já tem uma semana que eu tô limpo de você Tente olhar os seus stories Não sinto mais, zero, zero vontade de te ver Te beijar sua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Veja Eu já te superei Mas não manda mensagem outra vez Eu já te superei Certeza, eu superei Se não recairei Se não recairei Chama Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar Oh, meu amor E se eu te contar que acabou O açúcar que tem é só Meu amor Que coincidência, oh Que sozinho e você só Por que que a gente não se abarra Um no outro e dá o dó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Só os apaixonas agora deixa Antes de desistir Tenta o meu por favor Não deu Não deu Mas antes disso prove O beijo meu Antes de desistir Tenta o meu por favor Se não serve Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso prove O beijo meu Não vai embora sem O beijo meu Mais uma, mais uma Mais uma, bora pra arrebentar Chama Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de tocha Outra vez Você não aprende mesmo Pra você Isso é a dor Mas pra ele Nunca passa de um canto Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa Te usa Joga, 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 joga Para de insistir Chega esse iludir Se ele não te quer Se ele não te quer Ela tá fazendo de tapete O seu coração Te ouvei pra mim Supera Para de insistir Chega esse iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não Te amei pra mim Supera Te amei pra mim Supera 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 Eu tô E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preto Deixa eu ser culpado Vou roubar o beijo seu Quero ser gol Condenado E no lugar das algemas Para aliança Com seu nome gravado Quero ser gol Condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Que declaração de amor! Eu tô Desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Vou roubar Usar aliança Quero ser gol Deixa baixinho Deixa baixinho Nada melhor Do que a gente ter uma pessoa pra amar E quando esse amor é correspondido A pessoa tem que se declarar, viu? Pra sempre tá fortalecendo Na minha aliança Eu acho que daí não dá pra enxergar Mas o nome da minha esposa tá aqui dentro O nome de Mirelle tá aqui dentro Eu fiz questão e ela fez questão Quando a gente casou A gente tinha uma aliança daquela fininha Eu disse, meu amor Vou fazer uma aliança mais grossa E com muito orgulho Com muito carinho Com muito amor Eu vou escrever seu nome aqui dentro E aqui tá Mirelle Te amo E ela botou o meu também Não tem nada do mundo que pague Um amor verdadeiro E um amor correspondido Alguém pra você dizer Te amo E você saber Que aquele sentimento é correspondido A gente vive No tempo que tem muita falsidade Tem muitas pessoas se iludindo por aí Arrumando romance de momentos Amor e só de prazer Amor e só de cama Cuidado com os homens Que tá aqui nessa festa Que eles podem só querer sexo e mais nada Homens, cuidado com essas mulheres bandidas Se você perceber que a mulher tá enganando você Chame a polícia e manda prender ela Agora eu falo isso de coração Do fundo do meu coração Porque eu tenho alguém que eu amo E o refrão dessa música aqui Me faz bem Porque é uma declaração de amor Eu quero ser condenado Eu quero usar uma aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade Que toda noite te envia uma solicitação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vista é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Minha cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu peito Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade Que toda noite te envia uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal De te embriagar com o meu chamego De te embriagar com o meu chamego Você vai recair com o meu chamego De te embriagar 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 com o meu chamego